Olá, eu sou a Sílvia Revel. Eu hoje trago-te uma meditação muito bonita, o cavalo. Tu gostas de cavalos? Eu amo cavalos. Então vá, vais-te sentar e vai reparar como a tua barriguinha sobe e desce quando tu respiras. O ar entra pelo teu nariz, a tua barriguinha sobe. O ar sai pelo teu nariz, a barriguinha desce. Isso. É tão bom respirar. Só a respirar, a insegurança, a sentir a forma como o ar entra e sai do teu corpo. A sentir como tu controlas as batidas do teu coração, só com a tua vontade de respirar. Agora, fecha os teus olhos. Isso. Deixa o ar entrar pelo teu nariz e sair. Agora, eu quero que tu comeces a imaginar. Tu gostas de imaginar, não gostas? Eu gosto de imaginar. Então vá, comece a imaginar que estás num campo. Num campo enorme. Tem muita erva fresca. Pode ter uma árvore aqui, uma árvore a colar. É um campo com muito espaço. Sinto o perfume da natureza. Isso. E agora, do teu lado direito, começa a surgir um cavalo. O cavalo tem a cor que tu quiseres. É o cavalo mais lindo que tu já viste. Ele vem a galopar a toda a força e beleza na tua direção. E agora, a sua beleza é admirável. Deixa que ele se aproxime de ti. Ele veio apenas de passar conhecimentos muito antigos. Aproxima-te deste ser maravilhoso. Sinta o seu pelo. Sinta o seu pelo. A força dos seus músculos. E repara como ele controla a sua força, como ele controla a sua respiração. Se te aproximares mais, tu podes sentir a batida do coração. Podes-lhe tocar e sente o seu coração abater. O cavalo ajoelha-se para tu subires para o seu dorso. Agarra-te bem, pois ele vai te mostrar todo o seu poder e toda a sua força. Agarra-te bem e sente toda a sua força enquanto cavalga por esse campo. Enquanto tu te agarras a esse ser maravilhoso, tu próprio trazes essa força para dentro de ti. A força do guerreiro. A força da natureza. O teu poder pessoal aumenta agora. Continua a cavalgar. É como se a tua força e a força do cavalo fossem uma só. Em pleno domínio da vida. Das rédeas da vida. Enquanto vocês estão unidos por esta força, ouve com o coração. O que este ser maravilhoso, este teu guardião, tem para te dizer. Ela diz-te. Sente o meu coração. Sente a minha respiração. Eu sou a força. Eu sou a vontade. Eu sou a vida. A minha força vem do meu interior. Vem da terra e do céu. Tudo o que eu faço é para me respeitar. Não caminho para fazer os outros felizes. Eu caminho para que eu possa ser feliz. Quando os meus cascos tocam no chão, é para realizar, para concretizar. Quando eu transporto alguém no meu dorso, é para ele sentir a minha força e a sua força. Como tu estás a sentir agora. Isso. Escolha ser luz, ser força e ter poder pessoal. Se tu decidires ser o melhor para ti, tu serás o melhor. Sente essa força. Enquanto eu galopo. Este poder é simplesmente ser e realizar. Enquanto tu cabalgas por mais algum momento, deixa que todo o poder pessoal cresça dentro de ti. Sente a força no chão quando caminhas. Sente. Tu és força. Tu és vida. Tu és garra. Tu tens o teu poder pessoal agora em ti. Nas tuas decisões. Está tudo na tua mão. Naquilo que tu queres ser. Sente esse poder a vibrar dentro de ti. Agora, vais descer do teu cavalo. Podes abraçá-lo. E sempre que tu quiseres, ele estará aí à tua espera. Agradece. Podes-lhe dar uma festinha. E vais de volta para o teu corpo. Vais ficando mais consciente do teu corpo, da sala, do quarto onde tu estás. Vais regressando ao aqui e agora. Podes mexer as tuas mãozinhas, os teus pés. Espreguiça. E bem-vindo ou bem-vinda, guerreiros. Se feliz. Beijinho.